Primeira coisa, quanto se eu arregaço a manga, se eu começo a trabalhar e me dedico, encaro que não é dinheiro fácil, não é uma formulinha mágica de ganhar dinheiro, não é um negócio assim com ABC, não, eu vou lá, aprendo, faço, quanto eu consigo tirar por dia ou por mês mais ou menos aí, que você consegue ver que seus alunos tiram. Essa é uma pergunta que bastante gente faz, e eu gosto de responder ela um pouco diferente. Eu poderia falar isso para você, mas isso gera, Zeca, uma situação porque eu não conheço a pessoa que está do outro lado. Eu não posso falar para ela que ela vai receber mil dólares, sendo que eu não conheço ela, não sei qual trabalho que ela vai fazer, eu não sei o que ela vai desenvolver, o que realmente ela vai fazer, então fica um pouco complicado de eu chegar assim, não dá para fazer, porque teve gente, igual eu já dei um exemplo aqui, que teve uma pessoa no nosso grupo que fez 6 mil dólares em um dia. Então, eu poderia falar coisas diferentes aqui de 30 dias, ah, você vai ganhar mil, mil dólares, você vai, ainda depende de quanto que a pessoa tem para investir. Eu prefiro falar o seguinte, em vez de ser quanto você, entenda esse negócio como negócio, e a gente, quando a gente fala de negócio, eu gosto de falar de percentual, tá? É uma das coisas que tem que te movimentar dentro do negócio, você tem que de verdade saber qual que é o seu ROI, retorno sobre investimento. O que que é ROI? Ah, eu investi tanto, eu recebo tanto. Então, é nesse trabalho. Gente, se você fosse abrir uma empresa física, você tem que investir, não tem jeito. É esse comparativo que eu queria falar. Você pode fazer, na verdade, Zé, que você pode comprar uma casinha de cachorro-quente. Você vai ter que comprar a casinha de cachorro-quente, você vai ter que comprar o pão, você vai ter que comprar a salsicha. Casinha de cachorro-quente vai gastar uns 400 reais, 500 reais. O pão, é bem mais. Deixa eu jogar aqui no gol agora, vamos falar. Não, isso é fora do comum. Isso eu já tinha feito há uns anos atrás, sobre essas situações. Cara, só de salsicha, você vai investir algo que você nem imagina. Porque você vai vender com cachorro-quente todo dia. Então, você tem que comprar todo dia. Olha só que loucura, hein? Não imaginava. O carrinho de cachorro-quente custa 2 mil reais, 2.200 reais. Aí, esse valor você consegue. Aí, 2.200 reais, só o carrinho. Aí, a gente tem o cachorro, literalmente, a salsicha, o pão, o ketchup. Tem todos os condimentos, você vai ter. E aí, ainda tem o mais detalhado que aí, aí eu entro nessa situação. É você estar lá vendendo. Ah, Fábio, mas eu vou contratar já uma pessoa pra vender. No seu começo do negócio, dificilmente você vai fazer isso. Ou seja, se eu quiser ter uma barra quente, cachorro-quente, eu vou gastar aí pelo menos 5 mil reais pra começar. Ah, é bem mais. Provavelmente, talvez, bem mais. O que eu acho que vai gastar mais, inclusive, é o seu tempo. Provavelmente, você vai estar lá a noite toda vendendo. E, eu, ó, Zé, que sendo sincero, assim, o tempo, ele, depois que você gera uma situação muito forte, ele vira muito dinheiro, né? Então, 10 minutos e uma hora sua. Tem gente que faz, assim, contato mais eu e a pessoa só. Se as pessoas soubessem, meu Deus. Mas, gente, é o que é, não tem jeito, é isso que acontece. Então, o tempo que você gastaria pra isso seria muito. Então, é investimento. É a mesma coisa, só que diferente, porque agora você tem por trás uma das empresas que tem o maior nome no mundo. Tá? Uma das maiores marcas do mundo. E faz tudo que a gente tá falando aqui da oportunidade que a Amazon tá fazendo. Então, o que que acontece? Você investiu, eu gosto, Zé, de falar, entre 40% a 60%. Eu sempre falei muito 60%, mas eu tenho percebido que muita gente já com 40%. E aí, vamos pensar um pouco na situação de 40%, Zé. Eu gosto muito de estudar sobre investimentos, sobre como você pode fazer tudo isso, melhorar suas finanças, essa coisa toda. Inclusive, eu sigo muito algumas pessoas que eu gosto sobre investimentos. E muitos deles falam, por exemplo, que se você coloca em ações, se você coloca em algumas situações de investimentos, se você recebe 15% no ano, já é um investimento legal. Poxa, que legal, 15% no ano. Porque, primeiro que, se eu falar aqui de poupança, poupança, gente, nem é investimento. Esquece, não entende mais nada. Esquece isso, você tá colocando dinheiro na poupança, você tá perdendo dinheiro. Se você não sabe disso, converse com alguém que trabalha com finanças, pelo amor de Deus. Então, as suas finanças, então, se você coloca ela em poupança, você tá enrolado, né? Que não vai te dar nem 1%. Então, a gente tá falando aqui de 15% no ano, nossa, que legal. Aí você fala 20%, uau! Esse é um ótimo investimento. Por quê? Porque a gente pensa em longo prazo. Ações, a gente vai lá, muitas das ações, a gente trabalha lá, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, pra que você tenha um montante muito legal. No da Amazon, é um pouco diferente. É no seu produto direto. E eu gosto de colocar 40%, 60% do produto. Então, esse cálculo, Zé, que eu te respondendo mais diretamente, ah, quanto que eu consigo ter mensalmente? Eu gosto de que você olhe percentual. Então, se você tem um montante a ser investido, aumente 40% a 60% desse valor. Você já vai estar fora de a maioria, quase todas, as opções que você ganharia muito menos com muito mais trabalho. Em outras situações, né? Onde você tem que estudar muito, fazer curso. Cursos que eu digo de fazer anos. Passar 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos, 50 anos, pra você receber. Ah, veja. Porque fazer curso, eu acho que a pessoa tem que fazer mesmo. Ela tem aquele passo a passo pra não ter que ficar quebrando a cabeça. Mas, nesse nosso caso, tem a situação, né?